Atenção, nossa equipe percorreu as calçadas de São Paulo e flagrou problemas por todas as regiões, gente. Desde má conservação até em Túlios, obstruindo a passagem de pedestres. Acredite se você quiser, isso aqui é em São Paulo, hein? Olha só a reportagem que faz e traz a denúncia. Na calçada estreita, os obstáculos que ficaram conhecidos como buracos da justiça, no bairro do Jacenã, zona norte de São Paulo. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis buracos. E são buracos com história. Este morador estava quando a prefeitura abriu para que fossem plantadas árvores por um condenado pela justiça. A pena que o juiz deu foi dele plantar seis árvores. E aí o que aconteceu? As árvores não foram cuidadas, morreram, porque aqui é uma escola, as crianças brincam e tudo mais. E se tornaram seis buracos. E plantaram a mudinha pequena, né? Plantaram algumas mudinhas com quatro, cinco folhinhas na ponta e só isso. Já nesta rua da Zona Oeste, a árvore está bem grande e junto com a floreira, ocupa o caminho do pedestre. Na mesma região, mato alto, lixo e piso bem irregular. Com elevação. Difficulta bastante. Aqui uma cadeira de roda não passa de jeito nenhum. Percorrendo a área, encontramos esta outra via, com problemas na passagem para pedestres dos dois lados. Aqui, além do mato, tem um entulho, que é jogado. Alguns flagrantes assustam. Aqui tem entulho e muito lixo. Na Zona Leste, na Avenida Marechal Tito, pedestre caminha perto dos carros, porque parte da calçada desabou. E não é uma situação de agora, né? É uma situação que já está há três anos assim. Nesta outra rua, calçada com lixo de um lado e buraco do outro. É aqui que os moradores do bairro são obrigados a esperar pelo ônibus. No centro, boa parte deste trecho está sem piso algum. Tubulações estão aparentes e na rua Xavier de Toledo, perigo no caminho. Se a pessoa vem caminhando e encontra isso aqui, ó, pra tropicar, é fácil. Próximo ao Minhocão, o poste foi retirado, mas os pinos da base ficaram. As pontas se tornaram obstáculos perigosos. Na região da República, uma calçada grande e cheia de problemas. Semana passada eu vim pra cá e eu vi um cadeirante passando pela rua. Aí, tipo, muitos carros buzinando, ele ficou quase atropelado numa moto. E eu achei um absurdo aquilo. No Paris, alguém resolveu fazer da calçada um depósito particular e ocupou os dois lados da rua com material de trabalho. Eu chego aqui, tenho que privar os caixotes. Eu fiz um pedacinho aqui pra mim passar, vou ter que pisar. Na Zona Leste, mercadorias também ficam expostas no caminho. Aqui na Zona Norte, o que ocupa espaço é um sofá, lixo e uma moto estacionada. Tanto obstáculo torna difícil a vida de todo mundo por aqui. O pior é ser perigoso, porque tem gente que tem mais idade, né? Ou então alguma deficiência, que é impossível caminhar. Circulamos por algum desses pontos na cidade com a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie. Ela comenta o quanto é complexa a padronização de calçadas. Isso é uma questão importante de se discutir. Quem manda? Quem domina esse espaço? Quem deve ser o responsável por esse espaço? E quem é responsável pode usar? Encontramos trechos esburacados, obras mal acabadas e iniciativas de moradores, como os vasos espalhados pela calçada. Nem sempre de acordo com as necessidades do local. O que dizer então dos riscos depois que o sol se vai, hein? Nas ruas, muitas vezes mal iluminadas, é preciso a atenção dobrada, com a própria segurança e com o que a gente encontra pelo caminho. Foi um desnível na calçada que a Ana Clara nem enxergou direito que a derrubou. Foram 14 dias afastada do trabalho. Torceu o pé e o dedo de uma das mãos com a queda. Eu sou um pouco distraída, mas também a calçada não me ajudou. Então a calçada tinha um desnível muito alto e aí eu não estava olhando e eu uso saltos muito altos no recorredo do dia do trabalho. E aí na hora de ir embora, estava escuro e eu não vi cair. O Fernando não se machucou, mas percebeu o que um pequeno buraco poderia causar. Cerca de descaso com a população, porque é uma coisa que deveria ser tratada, inclusive no centro de São Paulo. Então eu acho que não deveria estar questão de buracos na rua, inclusive para pessoas idosas. De acordo com a legislação, a responsabilidade pela conservação das calçadas é do proprietário do imóvel. À prefeitura cabem fiscalização e multas. Há uma cartilha no site da Prefeitura de São Paulo com orientações sobre como devem ser construídas as calçadas. O que, para a professora, poderia ser mais simples. Que temos medo, medo que seremos multados. Então nem vamos ao poder público buscar uma informação, porque olha, pode ser que eu seja obrigado a fazer uma reforma e aí sendo obrigado, se eu não conseguir fazer do jeito que me pedem, o que vai acontecer comigo. A Prefeitura Regional da CEA afirma que será feita a recuperação da calçada em frente à Biblioteca Mário de Andrade. No Itaim Paulista, Extremo Leste, Secretaria de Obras e Prefeitura Regional alegam que até o próximo mês será concluída a etapa de análise dos problemas no bairro. E em seguida, será lançada a licitação para os serviços. O trajeto é longo para que em toda a cidade sejam identificados os pontos com problemas. Parte da origem disso, os moradores já sabem. A buraqueira não é nem consequência dos donos que não consertam. Faz hoje, aí vem um onde desmonta, vem outra, abre, vem outra, abre. E não fecha com a mesma perfeição. Daí a buraqueira constante. Para a professora, também falta zelo pelo espaço público. Eu acho que é um problema onde nós temos um desenvolvimento, uma cidade sem desenvolvimento ainda. Onde não estamos consolidados no uso do espaço público. Então, quando a gente ainda não aprendeu que o espaço público é de todos nós, em todas as cidades onde essa relação entre as pessoas ainda não está madura, isso vai acontecer.